Louvado seja o nome do Senhor, meu Senhor, nesta noite, uma vez mais, eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus, todo mundo, amém, crente? Louvado seja o nome do Senhor, meu Senhor, que adorou Jesus, esta noite, levante a mão e glorifique o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que a presença do mesmo já se faz notória neste lugar. Por conta desta noite, nos ajude a louvar o Senhor com bastante alegria. O hino bem conhecido, a nossa harpa, que estanca, é o hino de número 24, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, você que não trouxe a sua harpa, não esqueça de adorar a Deus, através das vossas palmas. Hino de número 24, da nossa harpa cristã, que diz assim, ó. No bem tem poste, sucedeu o que Jesus salvou. Pois de repente, que lá do céu, o peço azul, que vem na casa do peixe, Estou na sua harpa, não esqueça de adorar a Deus, não esqueça de adorar a Deus, não esqueça de adorar a Deus, não esqueça de adorar a Deus. Pois de repente, a Deus, não esqueça de adorar a Deus, não esqueça de adorar a Deus, não esqueça de adorar a Deus. Você é o que Jesus Por um bom santo do Senhor Que o encheu do seu tempo Poder, poder, poder me mostrar O cheio de Deus Por um bom santo do Senhor O que Jesus Por um bom santo do Senhor Por um bom santo do Senhor O dia de contas que faz exaltar Salve a doca deus Os índios fortes do seu amor E o poder forçador morreu Os índios fortes do seu amor Vem nos encatar Vem nos encantar Os índios fortes do seu amor Vem nos encatar Salve a doca deus Só os salve a doca Deseus fortes do seu amor Correครagem E se Deus está cansado voltar E com o que Deus ao seguir Seu milho de esperar E sempre a dor em contação Que dá poder teu coração Poder, poder, poder O que Deus ao seguir 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 E no número 305 da nossa Arpa do Senhor, hein? Louvado seja o nome do Senhor, 305 da nossa Arpa do Senhor. Soldados somos de Jesus E campeões do bem-estar dos Pois é descer e com o que ele tem Nos atalhar Você por ser Matado o louco, o salão da minha Porque o frimento descer O que você está fazendo Amém. 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 Amém.